O engenheiro de Minas é o profissional que trabalha na prospecção de jazidas, extração de minérios, separação e concentração do material coletado. Segue ainda a legislação ambiental que exige dele melhores práticas na exploração dos recursos naturais. A exemplo de outras engenharias deve ter afinidade com a matemática, a física e a química, mas também terá apuro para acompanhar os avanços científicos na área e se atualizar sobre novas tecnologias no campo da mineração, como softwares de modelagem tridimensional que permitem gerenciar graficamente a produção durante toda a vida da mina. 10 de julho é o dia do engenheiro de Minas. O CREA Minas parabeniza os profissionais que contribuem para o desenvolvimento do país. O CREA Minas parabeniza os profissionais que permitem gerenciar graficamente a produção de mineração. O CREA Minas parabeniza os profissionais que permitem gerenciar graficamente a produção de mineração.